Olá, bom dia. O Ministério da Justiça lança daqui a pouco em Brasília a nova campanha sobre direitos do consumidor. O repórter João Pedro Neto está no Ministério e tem as informações ao vivo. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A campanha que vai ser apresentada tem como público-alvo a chamada Nova Classe Média, a qual foram incorporadas nos últimos 10 anos cerca de 40 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Justiça. O tema será o valor do seu dinheiro e trata do Código de Defesa do Consumidor e dos direitos dos usuários. Essa é a primeira campanha do consumidor feita pelo Ministério da Justiça e será exibida na televisão e também em peças publicitárias, nas ruas, ônibus e metrôs das grandes cidades brasileiras. Ainda durante a cerimônia, aqui no Ministério da Justiça, será divulgada uma pesquisa que traz o perfil do consumidor brasileiro. Malu? Obrigada, João Pedro. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da campanha sobre os direitos do consumidor. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.